Está na hora de descobrir o que os astros têm a dizer sobre o seu dia. Áries. Amplie comunicações e contatos e movimente os negócios. Atividades comerciais ganharão um impulso extra hoje. Aproveite a onda de energia positiva também para acertar documentos e resolver antigas pendências da casa ou da família. Touro. Tome a iniciativa nos relacionamentos e entre no novo grupo. Encontros e interações de hoje serão produtivos e motivadores. Retome antigas amizades, amplie um diálogo com a família e receba boas dicas de negócios e oportunidades. Gêmeos. Aproveite a passagem da lua por seu signo para investir na imagem, cuidar da beleza e suprir necessidades pessoais. Foque em você e jogue a autoestima para cima. Novos planos de expansão ganharão contornos nítidos hoje. Câncer. Diminua o ritmo, relaxe, medite e foque no autoconhecimento. O dia trará fortalecimento interior e sintonia com a espiritualidade. Na dúvida, siga a intuição. Novas amizades surgirão no curso ou interações profissionais. Leão. Novos relacionamentos serão transformadores. Aprofunde vínculos de amizade e amplie a participação social. Objetivos pessoais poderão mudar nessa fase. Finalize um longo ciclo e invista no seu futuro com um novo empreendimento. Virgem. Brilhe, aumente sua projeção e popularidade. O dia trará sucesso profissional e novos planos para o futuro. Saúde mais frágil cobrará mudanças nos hábitos ou na rotina. Se puder, programe uns dias de folga para relaxar e diminuir o estresse mental. Libra. Conexões com estrangeiros, mestres e autoridades ampliarão perspectivas. O dia trará cenário otimista no trabalho e na evolução da carreira. Você poderá formalizar uma proposta e assumir novas responsabilidades. Invertir nos estudos também será meta. Escorpião. Mudanças serão positivas nessa fase. Aproveite para planejar novas ações e metas profissionais. Preparativas de viagem e conexões com pessoas queridas de fora também entrarão no menu de hoje. Sagitário. Momentos de privacidade serão preciosos. Curta as delícias da intimidade, planeje uma viagem especial ou uma mudança e diminua o estresse. Um velho sonho poderá se realizar e tornar o lifestyle mais agradável. A cabeça está mudando. Capricórnio. O prazer estará nas coisas simples. Aproveite para cuidar da saúde, eliminar tarefas pendentes de trabalho e enriquecer seus projetos com ideias inovadoras. Conversas com o par definirão planos de longo prazo e mudanças. Aquário. O dia será animado com novos prazeres e muita criatividade. Brilhe, curta momentos carinhosos com os filhos ou com o par, namore e amplie o diálogo nos relacionamentos próximos. Muita coisa poderá mudar nessa época com Mercúrio retrógrado em seu signo. Peixes. Assuntos de família e da casa ocuparão sua cabeça e pedirão respostas rápidas. O dia será agitado e produtivo com muitas decisões e novidades. Dê atenção aos filhos ou ao par e discuta ideias de um novo projeto. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Voltamos amanhã com as provisões do dia.